Os politécnicos consideram que este é um dia histórico para as instituições. Já os reitores das universidades estão apreensivos com as novas medidas. As propostas do novo diploma ainda não chegaram ao Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e, por isso, o receio do caminho que se adota. Vejo, com alguma apreensão, porque se nós temos um sistema binário em que temos missões razoavelmente definidas, com objetivos razoavelmente definidas, de uma coisa que é fundamental, que é a diversidade de oferta educativa. A questão que se coloca é em que condições ou como é que os politécnicos podem dar os doutoramentos. Eu insisto que se há uma missão das instituições, se nós pretendemos um ensino diversificado, não parece que este seja o melhor caminho, mas é um caminho. Opinião diferente tem os politécnicos que assinalam o dia como histórico e veem com bons olhos os níveis de exigência que aí vêm. É um dia histórico para nós, foi algo que nós sempre quisemos. Entendíamos que era uma pretensão justa, nunca quisemos nenhum facilitismo, nunca quisemos uma prenda, isto não era uma birra dos politécnicos, era dizermos assim, se nós temos capacidade, se já muitos de nós recebem doutorados dentro dos seus laboratórios, com que fazem investigação com os seus professores, então porquê que no fim o grau tem que ser otorgado por uma universidade e não pode ser otorgado por nós? Impor aqui um grau de exigência de qualidade, eu acho que isto tem uma enorme validade dos diplomas que irão ser passados, quer nacionais, quer internacionais, e irão pressionar as instituições e as pessoas dentro das instituições para ganharem cada vez mais capacidades. Portanto, de certeza que a médio prazo, o facto de termos agora um diploma que é extraordinariamente exigente para a concessão deste grau de doutor, se vai traduzir numa elevação da capacidade competitiva do país e da sua capacidade de investigação e desenvolvimento. A medida aprovada vai agora ser discutida e ainda não há prazo para entrar em vigor.